Quase 400 brasileiros deportados dos Estados Unidos desembarcaram em Minas Gerais neste final de semana. Em dois dias, os três voos com deportados pousaram no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. Os passageiros eram adultos, adolescentes e crianças que foram detidos quando tentavam atravessar a fronteira americana pelo México. Desde 2019, quando o tratamento a imigrantes ilegais foi alterado pelo governo do então presidente Donald Trump, já foram realizados 54 voos com deportados dos Estados Unidos aqui para o Brasil.